Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos falando sobre a história e a trajetória do Judiciário Mineiro por meio da memória do Judiciário Mineiro, o Mejude, um órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que é dirigido pelo superintendente, nosso entrevistado aqui de hoje, desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, que foi presidente do Tribunal de Justiça também. Neste bloco, então, doutor Lúcio, eu gostaria que o senhor voltasse, quando eu interrompi o senhor no bloco passado, a respeito dos destaques que nós tivemos nessa comemoração dos 25 anos da trajetória do Judiciário Mineiro. Eu reputo de grande valia a memória que nós chamamos de intelectual. Nós conseguimos reunir obras escritas pelos magistrados mineiros. Obras jurídicas? Jurídicas, literárias ou filosóficas. E até história também. E a colheta foi mais do que frutífera. São quatrocentas e tantas obras de juízes mineiros. Que confirma, então, um alto nível intelectual da magistratura mineira. São cento e sete magistrados com obras publicadas, inclusive eu próprio. De modo que reunimos tudo isso numa biblioteca. Fica disponível a quem quiser. Disponível para poder olhar. Isso mostra a expressão cultural da magistratura mineira. Também nessa oportunidade da comemoração dos 25 anos, rendemos uma homenagem especial ao magistrado mineiro que inspirou a criação da Associação dos Magistrados Brasileiros. A MB. Doutor Zé Júlio Freitas Cotinho. De qual comarca? Comarca de Bom Fim. Ele teve essa ideia em 1936 e frutificou. Hoje a MB é uma potência. E que visão de futuro que ele teve, a partir de Bom Fim, não é? Exatamente. O associativismo começou a surgir nessa época, não é? Exatamente. Isso mostra a importância da magistratura mineira no concerto nacional, porque aqui nasceu o berço da associação. Bota que isso é muito importante. E também fizemos uma homenagem especial aos mineiros que se destacaram nas várias áreas do direito. A começar pelo grande Carvalho Santos, que é um dos maiores civilistas do Brasil, ele começou a vida como juiz de direito em Minas Gerais, na comarca de Campo Belo. A obra dele de direito civil é uma obra importantíssima. É um deles. Uma contribuição para o campo do direito e do jurídico. E também fizemos uma homenagem especial ao maior penalista brasileiro, que é também de Minas Gerais, que é o ministro Nelson Gria. Ele é natural de Além Paraíba. Inclusive, ele começou a carreira em Minas Gerais. Depois ele atiu até a Suprema Corte. Mas é o grande penalista do Brasil. Doutor Lúcio Bando, temos também uma outra contribuição importante, que foi do ministro, ex-ministro do STJ, Salve Figueiredo, que foi um grande inspirador das escolas judiciais, não é isso? Foi. E não foi só da Escola Judicial, que ele, como grande professor que ele era, propôs a criação, ela foi criada. Mas também ele participou do início da informatização do judiciário. Do processo eletrônico. Processo eletrônico. Que hoje é irreversível, uma reforma importante. Hoje não se faz mais através do eletrônico. Na oportunidade, quem teve a ideia de criar uma comissão para informatizar foi o desembargador Régo Peixoto, que era o apoiador de justiça, em 1977. E foram nomeados o ministro Salve, os embargadores Gudesteu Bíblia Sampaio e o desembargador Abel Machado. Doutor Silvano, fazendo uma viagem no tempo, nesses últimos 25 anos, ou quando o senhor ingressou na magistratura há 36 anos, como é que o senhor avalia essas mudanças no judiciário? Foram grandes transformações? Grandes transformações porque o computador revolucionou, em vários sentidos. Primeiro, a agilização dos julgamentos. Hoje o tribunal tem o projeto TEMIS, acaba o julgamento e já está composto o acordo. Isso é muito importante para o judicionado. E segundo, o trabalho de pesquisa, porque o computador facilita muita pesquisa. Não só a pesquisa de doutrina jurídica, mas também de jurisprudência. De outras disciplinas também, né? Também. Isso ajudou demais. Perfeito. Doutor Lúcio Bani, eu volto a esse assunto daqui a pouquinho, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos espectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Ocorreu-me trazer para o programa um dos maiores romances da língua portuguesa. E a obra-prima do maior de todos os literatos brasileiros, que foi Machado de Assis. Então eu trouxe, para exemplificar, Dom Casmurro, que para mim é a grande obra, a obra-prima do Machado de Assis. É de imprescindível leitura para quem gosta ou quem quer aprender a língua portuguesa. Uma boa indicação de uma obra clássica aí do nosso grande Machado de Assis. Doutor Lúcio Bani, voltando à questão da nossa memória do Judiciário Mineiro aqui e as transformações. Hoje eu vejo, pessoalmente, que a grande transformação no Judiciário é, digamos, a tendência à conciliação nos processos. O martelo é uma imagem, um objeto que ainda é ousado. O senhor acha que ele tende a sobreviver nessa transformação daqui para frente, já que ele representava o desfecho de um processo como um vencido, um vencedor? Eu penso que, no Judiciário de hoje, nós tivemos dois grandes avanços. O primeiro é a criação dos juizados especiais, que resolve milhares de casos com rapidez, com tranquilidade, dando uma prestação judicial ao povo de modo efetivo e rápido. E é preciso explicar que o desastre especial está sob o comando, o desbagador Fernandes Filho, que tem feito um trabalho admirável. E a segunda contribuição é exatamente essa da conciliação. Conciliar é legal, eu termo, porque em vários casos você arremata em conciliação. Ao invés de ficar esse mundo de processos, que nós temos milhares de processos, a Comarca mas não tem 200 mil processos em curso. Muitas vezes o povo vai ficar, mas está demorando, mas é por isso, por causa do volume. De modo que a conciliação arremata o processo, evita recurso, evita despesa, tempo. O próprio processo, né? Muito bem, eu conversei aqui com o desembagador Lúcio Urbano Silva Martins, que foi presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e hoje é superintendente da memória do Judiciário mineiro, o Mejude. E discutimos aí a trajetória, a história e a importância que isso tem para o Judiciário mineiro e brasileiro. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço e confesso que tive a honra e o prazer de aproveitar a televisão para falar sobre a história do Judiciário. Nós que agradecemos. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.